Para quem gosta de curtir o clima junino, falando em moda de hoje traz dicas de como montar um visual, nada óbvio. Confira a nossa seleção com looks descolados inspirados nas últimas tendências de moda e claro, garantia de muito estilo. Presente na grande maioria dos desfiles internacionais, as franjas surgem como coadjuvante de uma das tendências do inverno. Elas aparecem em saias, blusas, vestidos e também nos acessórios, dando um ar descolado aos looks dominos. A dica principal é que se a peça de franjas agregar volume, use-a com uma mais sequinha para deixar o visual harmônico. O vestido capa ou cape dress é uma referência de moda clássica e atemporal. Agora, ela foi adaptada também para outras peças que podem ser usadas em ambientes formais ou informais. Dependendo do modelo, da altura do vestido e do tecido, ele pode ir de um ambiente mais informal a uma festa. Na hora de montar a produção para o look junino, você pode usar o vestido capa com comprimento mais curto. Para os dias mais frios, combine com botas, meia calça ou tecidos mais pesados. Nos dias de clima mais ameno, procure usar sandálias e para obter um efeito mais alongado nas pernas, opte pelas de tom nude. Uma das tendências de verão que continua firme nesse inverno é o macaquinho, que conquista pela sua versatilidade. Ele vai de eventos diurnos a noturnos, bastando mudar os acessórios. Para os eventos durante o dia, você pode usá-lo com flex e rasteirinhas. E à noite, investir num bom salto alto e caprichar nos acessórios. Se estiver frio, você ainda pode sobrepor uma jaqueta de couro ou jeans, que dá um charme extra à produção. Clássica, atemporal e que combina com todos os estilos. Pode ser usada em qualquer ocasião. Essa é a camisa branca. Coringa, ela fica linda combinada com várias peças, seja saia lápis, evazê, longa, calça, skinny, pantalona ou flare. Ou mesmo com um bom short. Complemento, valoriza a camisa branca e forma uma combinação certeira. A camisa branca com shorts fica linda para uma proposta em um ambiente mais casual. E para arrematar o visual, aposte nas botas over the knee e numa bolsa descolada. E essas foram as dicas do Falando em Moda de hoje, para que vocês possam arrasar nos festejos juninos. Eu deixo meu beijo carinhoso e temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho